Esse ano, a exemplo do ano passado, a gente vai fazer, na sexta-feira, na antivéspera do Enem, com a reprise no sábado, ou seja, o aluno está ali naquela ansiedade, ele vai ficar escutando, ele pode interagir, mandar WhatsApp, na sexta-feira, conversar, fazer perguntas, e a gente vai ter professores de todas as disciplinas da área de Humanas e Linguagem, que é a prova do próximo domingo, dia 3, e na sexta-feira seguinte, os professores da área de Natureza e Matemática. Então, é o momento em que o aluno está com ansiedade, está em casa, vou fazer o quê? Vou responder a questão? Ligue na TV Assembleia. Ligue na TV Assembleia e acompanhe os professores, vai diminuir a ansiedade, vai dar a ele uma ideia de que ele está trabalhando ainda, de que ele está estudando, de que ele não está ali parado, só esperando, e, ao mesmo tempo, ele vai dormir com um pouco mais de tranquilidade. Então, ele vai ter ótimos professores que vão dar dicas importantes de como fazer a prova, da probabilidade de questões, das questões mais recorrentes, daquelas que sempre vão cair, porque fazem parte de uma formação moral, humana e científica do aluno. Então, essas questões sempre estão lá. Então, é um trabalho magnífico e é ao vivo, gente, é ao vivo numa sexta-feira com reprise no sábado, ou seja, em cima da prova, que era no domingo, justamente para preencher esse vazio que seria a ansiedade dos alunos. Você que assiste a TV Assembleia, sexta-feira, que vamos ter agora, dia 1º, você tem a oportunidade às 8 horas da noite até às 10 da noite, tirar todas as dúvidas da prova de ciências humanas e suas tecnologias, linguagem e redação. Na próxima sexta-feira, na sexta-feira seguinte, dia 8, também às 8 horas da noite até às 10 da noite, matemática e natureza. Fique ligado na TV Assembleia e acompanhe, porque aqui o Enem passa por aqui e você vai passar no Enem.